Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um vídeo para vocês que eu prometi quando eu fiz aquele primeiro vídeo sobre essa planta. Vocês estão lembrados? O vídeo da flor da fada azul, que faz aquele chá lindo, azul, maravilhoso, que pode ficar rosa, pode ficar roxo, maravilhoso. Na época meu pé de flor da fada azul estava um pouco pequeno e eu prometi que quando ele estivesse maior eu ia mostrar. Então hoje é o dia, eu vou mostrar para vocês como está aquele pé daquela flor linda, maravilhosa, clitória, ternatea, ou flor da fada azul, ou a planta da ervilha azul. Então gente, vou pedir para vocês deixar o joinha, comentar e compartilhar. Se não for inscrito no canal, tasca-lhe o dedo aqui embaixo, se inscreve. Só não esquece de acionar o sininho na opção toda para não perder as nossas notificações. Então chama a vinheta e bora para o vídeo. É uma planta muito especial, que faz um chá lindo, como eu fiz o vídeo para vocês um tempo atrás. Então vou deixar aqui em cima, para vocês no card, para quem quiser conhecer o chá da fada azul, que é um chá lindo, de uma cor azul natural maravilhoso. Então eu vou mostrar para vocês como é que está o meu pezinho de flor da fada azul, que eu fiz aquele vídeo e ele estava menorzinho, com pouca flor. Hoje, gente, ele também não está com muita flor aberta, mas eu plantei mais um pé e eu vou mostrar para vocês. Aqui ele está com muita florzinha seca, está com poucas flores abertas, já é o fim da tarde, de manhã ele geralmente está com mais flores. Tem bastante florzinha seca, que é a florzinha que a gente usa para fazer o chá da fada azul, da flor. Tem aquela cor tão linda, tão especial. Tem algumas flores aqui em cima. Gente, ela dá essas flores lindas aqui. Ela não está muito aberta aqui, mas a gente vai achar uma mais aberta, mais bonita. Então pessoal, olha que cor maravilhosa. Olha que coisa mais linda. É uma cor incrível, né? Aqui são as vagens dela, onde ela dá uma... tipo um feijãozinho pequenininho. Dizem que essa planta é totalmente comestível, mas eu não experimentei comer. O feijão é muito atrativo, assim, é um feijãozinho pequenininho, né? Mas a gente pode fazer as mudas por sementes, que dá super certo. Foi como eu fiz a minha primeira muda. Vou mostrar para vocês a outra que está mais bonita ainda. E aqui, pessoal, eu tenho um outro pé, porque eu gosto tanto dessa planta que eu falei, eu tenho que ter pelo menos duas para garantir. Ela tem um pouco mais de flores, que eu plantei aqui nesse viveiro vazio, né? Que eu achei que ia ficar bonito, e ela está preenchendo aqui o viveiro. Gente, olha a beleza dessas flores. Então, eu acho que se você quiser saber um pouquinho mais dessa planta, assiste o vídeo. Vou deixar mais uma vez aqui no card para vocês verem. Porque vale muito a pena. Essa planta é muito linda. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão e até a próxima.